Olá pessoal, eu sou o Arugari, especialista dos produtos da Korg e vou mostrar uma dica interessante para o NanoControl, para aqueles usuários que querem que este botão aqui, quando pressionar, ele fique aceso para manter algum parâmetro preso no software VST ou no software editor externo qualquer. Vou mostrar uma função interessante para o NanoControl. Observe que todos estes botões, quando você os pressiona, eles acendem a luz, mas eles não ficam com a luz fixa, quer dizer, eles não têm a função de acionar um parâmetro no software externo e manter este parâmetro acionado. Como fazer com que estes botões, quando se pressionem, eles fiquem com o LED aceso e acionado? Vamos lá então? Conecte o NanoControl ao computador, abra o software, NanoControl Editor, selecione a opção NanoControl, ele irá abrir, vem aqui na esquerda e selecione a opção Button Behavior. O que você vai fazer agora é o seguinte, você vai clicar nos botões, todas estas opções aqui, Momentary, podem ter função, que eu estou dizendo, pressionar o botão e o botão ficar ligado, né? Depende do comando que você quer fazer. A partir da hora que você ligou, selecionou um destes botões, no caso este botão aqui, ele corresponde a este botão aqui, você vem aqui embaixo no mouse e troca de Momentary para Truggle. Observe que foi modificado agora para Truggle. E assim sucessivamente, pega o próximo, vem aqui embaixo e troca de Momentary para Truggle. A hora que você concluir esta edição desejada para todos os botões que você quer, finalmente você vem para Communication aqui em cima e clica sobre Write Senidata. Esta informação vai ser enviada para o NanoControl. Observe que você clica e rapidamente é mandada esta informação. Finalmente, vamos fechar o software, finalmente você vai apertar o botão e vai perceber que agora o botão, quando você pressiona, ele fica aceso. Os dois botões que eu ajustei, para este exemplo, os outros não. Fim da operação. Fim da operação. Fim da operação. Obrigado.